Uma das maiores transformações da economia geral é que estamos evoluindo da economia dos bens materiais, dos bens físicos, para bens conhecimento. Quando a gente compra um produto qualquer hoje, tipicamente 25% você paga pela matéria-prima e trabalho físico incorporado, mas na realidade 75% é design, é pesquisa, é conhecimento incorporado. Isso muda radicalmente a economia porque quando você tem um conhecimento e passa para alguém, você não deixa de ter. Se eu te passo uma caneta, eu deixo de ter essa caneta. Eu digo, é minha. Então, toda a filosofia centrada na propriedade privada, na apropriação dos bens, está se deslocando para uma outra visão, que é a visão colaborativa e na visão do compartilhar. O conhecimento se partilha com outras pessoas. Quando eu passo o conhecimento para alguém, esse conhecimento vai repercutir de outra maneira, cada pessoa tem uma forma diferente de pensar as coisas e vai multiplicar, digamos, o enriquecimento de todos. Para dar um exemplo concreto, mesmo na área empresarial, as empresas que trabalham com produção de robôs, em vez de cada uma ter que reinventar os softwares para determinados movimentos de robôs novos que produzem, eles decidiram colocar online, em software livre, para poder manipular o conjunto dos avanços científico-tecnológicos que eles têm. Resultado, todas as empresas passaram a reinventar o que outro já inventou e protegido por patentes do gênero, mas passaram todas elas a trabalhar na ponta, inovando e socializando com outros. Ou seja, com isso, todo o avanço científico passou a ser muito mais dinâmico do que na visão tradicional de que eu pego uma patente e proíbo durante 20 anos o acesso e é só meu e contrato advogados e coisa do gênero. Então, a evolução para a sociedade do conhecimento é clara, ela desloca radicalmente o conceito de propriedade, desloca o conceito de competição para o conceito de colaboração e desloca também a visão da remuneração. Agora, a economia se desloca dessa maneira, mas a capacidade das pessoas, a cultura das pessoas evolui muito mais lentamente. As pessoas continuam a pensar no século passado como grátis, enfim, coisa minha, coisa do gênero. Mas, meu irmão, eu tenho uma boa ideia, para que ela ficar comigo? Para eu poder vender? De repente eu passo essa ideia para outras pessoas e todos nós vamos fazer mais coisas que me enriquecem a humanidade, porque isso me interessa. Eu chamo isso, economia do pedágio, né? O Jeremy Riff, que tem um livro delícia, que chama A Era do Acesso, que mostra esse deslocamento. Antes você comprava um produto e esse produto é teu. Hoje você paga um plano de saúde para ter direito ao acesso à saúde. Você paga uma conta telefônica, enfim, direito à comunicação. Você paga para ter direito a ter acesso a uma televisão um pouco menos burra. Então você passa a ser submetido a pedágios constantes, né? O que pesa nas pessoas, porque onde antes as pessoas compravam as suas coisas e tão tranquila, a minha não tem mais gastos, hoje não, você tem que gastar o tempo todo. E tem mais, a pessoa que perde, digamos, uma fonte de renda, por desemprego, por um acidente, algum problema, ela é cortada de um conjunto de processos básicos da sociedade, o que gera uma insegurança, uma angústia muito maior nas pessoas. Agora, a legitimação disso é que, em princípio, se trata de remunerar a criatividade. Por que a gente chama a economia de pedágios? Porque não somos criadores. O Pasteur inventou a vacina não porque ia dar dinheiro, nem o Einstein, nem o pessoal que deu o maior avanço planetário, que é a web, o www, que nos permite ter acesso a tantas coisas online gratuitamente. O Tim Berners-Lee, ele não patenteou o www. Então, o livre acesso, ele enriquece a todos na sociedade do conhecimento, agora você tem intermediários que colocam pedágios e não quer que esse acesso seja livre. Isso tem que ser confrontado, basicamente, com os lucros e benefícios sociais. Quando o MIT, nos Estados Unidos, que é o principal centro de pesquisa americano, passou a disponibilizar toda a sua produção científica online, rapidamente, eles contrataram recentemente que eles tiveram, nos últimos anos, 51 milhões de downloads de textos científicos deles no planeta. Ou seja, a contribuição deles para o enriquecimento científico e cultural da humanidade é imenso, e é uma grande satisfação por seus professores, que por acaso têm salário, não precisa ganhar com tudo o que eles fazem. Então, na verdade, o conhecimento é feito para circular e é do interesse, não dos intermediários, mas de quem produz o conhecimento, de que esse conhecimento circula. Como se desloca a remuneração desses fatores? Por exemplo, se uma empresa de selos de música vai vender a 30 reais um CD, cujo custo, junto com a remuneração da pessoa que fez a música, que criou a arte, não passa de 2 reais, ele vende a 30, é claro que vão aparecer pessoas para democratizar o acesso. E se as pessoas democratizam o acesso, essas empresas vão ser obrigadas a encontrar outras formas de ganhar dinheiro. Por exemplo, fazendo sistemas mais inteligentes e de qualidade maior, muita gente continua, quando eu gosto de uma música, eu compro um CD, para ter um carro, coisa do jeito, não me tira pedaço. Elas vão ter que pensar em deslocar a incidência da remuneração. A IBM deu um exemplo muito interessante. Ela ganhava dinheiro vendendo computador. Não se ganha mais dinheiro vendendo computador. Passaram a vender software. Hoje o software está gratuito online. O que eles fazem? Vendem serviços de apoio técnico à organização de sistemas, da chamada arquitetura de conhecimento nas empresas. Ao invés de tentar impedir o acesso à máquina ou ao software livre, o que eles fizeram? Se adaptaram e se deslocaram para outras formas de remuneração. Na nossa área, que produzimos textos científicos, para já a gente não ganha realmente dinheiro com textos científicos. Então, pelo menos eu prefiro ser livre. Muita gente lê online, se interessa pelos meus livros e aí compra os meus livros. Meus livros são todos disponibilizados online, gratuitamente, chamado Creative Commons. Que não é a casa da Mãe Joana. As pessoas não podem fazer uso comercial, não podem utilizar sem fonte, não podem detopar os textos. Com isso, estou protegido. Com isso, meus trabalhos são conhecidos. E eu sou convidado a dar palestras, fazer conferências. Eu me remunero com isso. Além de mais, eu tenho meu salário da PUC. Quer dizer, eu não preciso ganhar dinheiro com tudo o que eu faço. Eu tenho meu salário da PUC.